Mostrando com exclusividade Só aqui é que você vai ver Eu tô louco Pergunta, eu pergunto Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco Eu tô louco? Não Eu não tô louco Eu não tô louco Coloca no ar Eu tô louco Como é que pode? Eu tô louco 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 Pergunta, eu pergunto Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco Eu tô louco Não Eu não tô louco Eu 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 tô louco Transcrição e Legendas Pedro Negri